No último dia 25 de julho foi comemorado o dia da mulher negra latino-americana e caribenha e hoje, dois dias depois, dia 27, serão comemorados os 43 anos de Marielle Franco que é um símbolo muito importante dessa luta e para celebrar essa data, está sendo inaugurada hoje, aqui no centro do Rio, a estátua de Marielle Franco A estátua foi construída a partir de uma iniciativa do Instituto Marielle Franco criado pela família de Marielle, com o objetivo de defender o seu legado e espalhar as sementes da sua luta por justiça Ela fica aqui no Buraco do Lume, na Praça Mário Lago que é um lugar muito simbólico, porque Marielle vinha aqui todas as sextas-feiras subia num caixotinho de madeira e prestava contas do seu trabalho na Câmara de Vereadores do Rio É importante lembrar que já se passaram mais de 1.500 dias desde o assassinato de Marielle Anderson e até hoje nós seguimos sem respostas e explicações A sua estátua erguida aqui nesse lugar é mais um sinal de que a sua memória e o seu legado não vão ser esquecidos Música 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 Música